Seguinte, rapaziada, vídeo novo se iniciando, pegou na área, você viu que no último vídeo aí deu bem, ó, meu Deus, a menina pediu ajuda pra mim e eu acabei, ah, mas beleza, de boa, meia-noite 10, o Fabrício tá no foco, aí tá no foco, pai? Meia-noite 10, aí os caras no cardio, focado na missão, reta final, é foda, mas tamo batalhando aí, né, tamo batalhando, pessoal da casa aí toda, todo mundo, o menino tá marmitando ali, ó, vamo lá ver o que tá fazendo, tá marmitando aí, pai? Comendo o que aí? Tinha comido o ovo, já era, já era, tem gnomo, tem like, é isso mesmo? Tem gnomo, tem like, é nóis, quem tá dormindo aí? Ah, escondida Por que soltar os dois aí, eu tô de olho nos dois, viu? Não, não vê não, eu tava dormindo aqui, aí chegaram acendendo a luz e eu me acordei, né? Tá bom, bom saber, tô de olho, viu? Vem onde é que você vem? Tô, tava treinando Tá Tá curtindo a casa? Tranquilo? Tô sim E o calor, tá tendo? Nossa, eu tô aqui vindo com a atuária, eu deixei, então Vou abrir a janela, pô Meu Deus do céu, tem que pegar o lado Vamos ver ali o que que rolou com a menina, velho Volta aí Explica pra nós o que que aconteceu da sua vida, que eu ocasionei pra você, você tem olho bonito, né? Meu, perdi meu namoro por sua causa, passou de stories comigo, me difamando Não, não foi te difamando, não, nós tava dançando Quer dizer, você dançando e eu sobramando Tipo, meu, dançando só, né? O que que tem demais? Só que esses boys da atualidade não tão aceitando, né? Não tão aceitando, aí eles te dão fora? Qual foi? É, mano, agora eu perdi o namoro E como é que você me achou na academia lá? Meu, não, eu tava tão nervosa que vim do metrô e agora é isso, quero ficar com uma gostosona pra ele ver o que que ele perdeu Caraca, e eu que perguntei? O que que eu tô nesse meio aí? Agora você vai me ajudar, você é o que é o culpado, vai ter que me deixar como? No shape? E se o boy ficar, sei lá, com ciúmes? Ih, filho, você fala assim, ó, perdeu E aí, Cíndia, o que que você acha? Aí, se ficar no shape, daí ela vai ser o outro Não, eu ajudo, eu ajudo Mas é assim, ó Não, aí, ó, só focar, treino, dieta Mas tem que ser regradinho, senão não adianta, né? Eu comecei a me regrar agora faz uma semana, né? Mudou, sentiu a mudança? Já, já, ó Eu sou bem retida, então já comecei a sentir essa semana, né? Já, mas a baixa do clube, né? Então eu comecei a sentir diferença já na primeira semana Treino, dieta, pouco bom, alimentação certinho, então E o clima da casa, né? Hã? E o clima da casa Sim, tá ótimo Mas isso, o que que você não tá treinando, é isso? Ah, treino assim, uma vez por semana, naquelas Mas agora eu quero vir sempre, igual ela falou, constância Que eu sei que é isso que faz a diferença Dá pra mostrar o shape pra rapazela, né? Aí, não tem shape, não, ó Só magrelinha, mas Faltou uma raba aqui, ó Obrigada, Cindy, maravilhosa Que vai me ajudar Obrigada E é isso, o Toguro vai ter que me ajudar, né? Ah, alemão, mas Você parece menino de quebrada também, mano Você nasceu onde? Tocuru... Não, perto do Tocuruvi Mas ali é bairro nobre, mano Ah, é creme e bairro Caralho Rikoni, então? Que isso? Tem cara, mano Esse olho aí não vem da Alemanha, não É lente ou é olho de verdade? É olho É olho? Qual a chance? Deixa eu ver Não, é olho, lógico E esse, gostou do olho dela? Hã? Gostou do olho dela? Ela pegou no silicone quando chegou? Pegou na mão? Sim Eu só queria colocar o dedo e você não deixou Era só isso, ó Ela não deixou fazer isso, velho Ô, louco, pai Não deixou você ver se tava... Não, só ia fazer isso Se tava ok Quer dizer, eu quase morri na realidade É, entendeu? Você ficou gelada? Ah, eu fiquei desculpando O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aí, mano? Será que eu saio? Será que eu continuo? Ixi, vocês só queriam ajuda, né? Você viu? Então, o seu objetivo é o quê? Só treinar, não vai querer morar aqui Porque aqui não tem nem espaço, né, mano? Não tem espaço Infelizmente, tem espaço Venham visitar vocês de vez em quando Treinar com a gente? E treinar, ó Tem o quê? Tem espaço, velho Será vencer? Cuidado com essa mãozinha aqui, ó Ele ainda fez assim, você viu, né? Então, beleza Você vai querer treinar com a gente Curtir a casa de vez em quando aí E fazer a mudança aí Mano, você tem cheio de tatuagem, né? Qual que foi a recente? Essa Ainda falta terminar É estilo pirata, essas tatuas, né? É tipo o old school É, eu gostei do piercing dela Gostei que tem o piercing dela Ah, nem vou relar mais perto disso aí Pra não dar B.O., né? Mas eu achei bonito o piercing dela Mano, ele tem tatuavir, velho O que que é isso? Uma cobra Uma cobra? Nossa, mano Nossa, eu quero ver Ela vem tipo... Caralho Mano, tem o aqui também, velho Ai, que linda essa daqui também Mas essa é a tua história também Você tem quantos anos? Ah, 15 21 21? E não treina? 22 de desenho Eu comecei com 15 Isso que eu fico indo, voltando Aí pro silicone teve que ficar parada Aí já dá uma desanimada Mas agora Tamo firmes Será que não vai treinar? Mas tem que ter constância Se não tiver constância Também já perdi Qual a chance, Daniel? De ela treinar a mesma que você treinar, né? Tá desanimado nos treinos? Tô nada, cê é louco, tô focado Eu tô acompanhando ele Treinei Eu tô fazendo um cardio de dieta O Celo tá me ajudando, é o meu coach aí Tá na... Tá comigo Tá ajudando ele aí, Togor, agora, né? Um somando com o outro Ele só quer emagrecer Ele não quer colocar o shape no momento, né? Então tá fácil pra ele Tá bem fácil Então vamos pedir a ajuda das meninas, né? Vai treinar com ela, motivar elas Vamos, vamos Uma motivando a outra, né? Ajudar ela, Jéssica? Tá meio triste aí, não? Não, eu tava vendo vídeo aqui Que vídeo? Vídeo Que vídeo? Não concordou? X vídeos? Não, Deus me livre Com a chance Com a chance Ela sabe o que é, irmão Você não sabe Ô, inocente Você ganhou essa camisa de quem? Hã? De Mari Ah, bom Porque é masculina essa camisa De Mari, tem que ter Ah, bom Bom saber Então é isso, mano Então ela quer uma ajuda, mano Deixa aí nos comentários Pô, é tanta gente pedindo ajuda É vizinha Mas a vizinha, você viu? Tá treinando É, eu vi ela hoje na academia Eu não treinei ainda com ela Vamos ver como vai ser o tipo dela Mas Eu achei ela bem gente boa Gostei dela Tá lindo Gostei também Qual é a nossa nome, Bruna? Isso Bruna Chiarine Mano, você parece a Vampira do X-Men Vampira, ó Projeto Vampira É Eu tenho um presente pra você Opa Cuidado, hein Você tá fazendo isso agora mesmo Te pedi já uma semana pra você fazer isso Tô fazendo porque o chefe falou que eu ia mandar embora se não tivesse Galera, as cartinhas, ó Seguinte Tem mil cartinhas para serem enviadas Já tem todos os nomes E qual a dificuldade? Tá tudo com você já Só fazer, né, pai? E por que não fez? Não tem desculpa, pai Vou fazer Só não tem desculpa Mas aí as meninas vão ter que te ajudar Ajuda Mas é a cartinha falando o quê? Sério, não Então é só as cartinhas com os adesivos Só isso Só isso Se tivesse me avisado que eu já tinha Avisei Há três Não, eu já não sabia Você falou Vamos fazer cartinha Eu pensei que era cartinha escrever Mas vai ter que escrever meu nome, pai As pessoas Só de um lado, galera Vai o selo Tudo bem Mas eu pensei que era escrever meu nome E o nome e endereço O outro lado Não tem desculpa por vezes que não Porque eles assistem o canal Sabe que vê cartinha assim Não, eu não sei Ah, bacana Vou ter falado Vou fazer cartinha Ele só falou Pra isso aqui Era que não Faz uma linha de montagem aqui Um coloca os adesivos Outro coloca o selo São mil pessoas, velho Mil adesivos que vão até Já coloquei selo Uns quatrocentos Então é isso aí Cadê o meu presente? Aqui, ó Da Low Prices Nutrition Tem isso mesmo? Deixa eu ver Suplementação? É isso Qual empresa mandou pra nós? Low Prices Nutrition É do meu irmão e do meu pai O quê? É rico, velho É rico Olha, olha Você quer dizer que seu pai Tem uma loja de suplemento? Não é ruim Sério mesmo? Tá na Zona Norte Porra, mano Low Prices aí, ó Ah, tá ligado É que eu já te acompanho Você toma esse frateiro aí, ó Ah lá, psicótico, mano Ó Não vou citar nomes Mas você perdeu, pai A menina que dá Um psicótico De presente pra alguém Merece respeito Psicótico é pesado, mano Isso aqui é droga de cracudo, velho Quem perdeu, pai? O cara perdeu Não quero falar não Pra não morrer, né? Olha, mano A pasta de amendoim, mano Essa aqui eu mais gosto Minha favorita, de verdade Qual a chance, mano? Tá aí na minha casa Uma mulher que me dá pré-treino O rei do pré-treino, bruxo Nossa Todo mundo vai falar Ah, assiste o vídeo até o final Porque ela Não é Nenhuma menina que é sugadona Mas ela chegou junto aqui, ó Tá vendo? Ó Não, fortaleceu o outro Fortaleceu, mano Ó E aí, velho? Qual a chance? Você viu? Vai, você viu o outro Vou pro É isso aí, rapaziada É isso aí, rapaziada É o pré-treino monstro aqui, mano Ó Abraço aqui, mano Mas, caralho Mano, de verdade Te acompanho há uns anos Quer fazer esse menino feliz, galera? Manda pré-treino pra ele Sério mesmo? É nóis Agora tem que, ó Meter um panquinho aqui Ô, direto Eu vejo aquela loirinha Sua amiga nos clipes Você também Você tava naquele clipe Deixa eu ver Calma aí Qual clipe que eu vi que ela tava? Esqueci Qual foi o último que você gravou? Tá hypado a música Ah, o que foi com ele? Não, outro Outro Eu já vi você em um, mano Penúltimo, então Fala o penúltimo Que tá mais fácil Acho que o das motocas Final do ano Você gravou esse Ah, é do Ale e do Digo É Por quê? Não, acho que não Não foi na produzida que você ia É Então é isso aí, mano Tamo junto Acho que vai ser um vídeo específico Eu quero ver os sacarecas Eu não vi sacareca ainda Não tem isso, mano Eu quero ver a reação, mano Deixa eu ver a reação A minha reação Sabe por onde fica careca Ficaram de mal, mano Ficaram de mal Gente, eu não vi Eu não vi Eu não vi Eu não vi Nossa Cearense matador, mano Ficaram diferentes Cearense é fecheiro Diferente Pra não falar outra coisa Não, mano Esse é o verdadeiro Você prefere os careca, cabeludo Cabelo ruim Branquelo Cheipado Funqueiro Boxeador Lutador Os magrinhos Carinha de neném tatuado Carinha de neném tatuado Só falta tatuagem E ela falou magrinho Só falta ele ser magrinho, né Magrinho sem chance Sem chance Então é isso, rapazada Magrinho tatuado é Fabrício Coitado, Fabrício, pai Ela ganhou um presente Tamo junto Que delícia Tá, mas que pra trás E aí E aí E aí